Agora um esquema de desvio milionário. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, bem como o bloqueio de bens e valores contra um homem de 30 anos, suspeito de desviar 3 milhões de reais de uma propriedade rural voltada à plantação de café em São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, onde o suspeito era o contador. O repórter Ivan Duarte chega ao vivo com outras informações desse caso. A gente vai conversar com ele agora. Ivan, boa noite para você. Oi, Saulo. Boa noite para você também. Boa noite a todos que estão conosco em mais esta edição do MG Record. Saulo, esse trabalho de investigação foi feito pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Inhapim. A vítima é um idoso de 91 anos de idade que era dono da fazenda em que o investigado trabalhava como contador há quatro anos. Os desvios foram descobertos depois que familiares do idoso deram conta de que o comércio de café não estava rendendo o lucro necessário, o lucro esperado. Foi então que eles descobriram e começaram também a fazer uma apuração. A gota d'água de desconfiança foi um pix no valor de 5 mil reais feito pelo investigado da conta da vítima para um depósito de materiais de construção. Esse dinheiro saiu da conta da vítima, foi para o depósito, só que os materiais foram entregues na casa do suspeito. Os parentes do dono da fazenda, então, começaram a fazer um levantamento e constataram um rombo, um prejuízo de 3 milhões de reais. Boa parte dessa quantia foi movimentada nos últimos meses. E vale ressaltar que este suspeito recebia 3 mil reais mensais para trabalhar como contador nesta fazenda. A Polícia Civil, então, instaurou um inquérito para investigar o caso. Até o momento, a apuração teve como resultado a apreensão de aproximadamente 55 mil reais em contas bancárias, imóveis e cinco veículos, dos quais três já foram localizados e apreendidos. No decorrer das buscas domiciliares, houve apreensão de dinheiro e cartões de crédito que estavam em nome da vítima. Além disso, dois cheques, também assinados pelo idoso, que juntos somam mais de 80 mil reais, além de computadores e contratos. O suspeito vai responder por diversos crimes, entre eles, falsidade ideológica, furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de fraude e também apropriação em débita. Saulo Bernardo.